Em cima do carro 22 do trio Braga, Vecchi e Oerli, que aparece nesse momento lá na 15ª posição. Lembrando que largar... é o entreveiro formado, né? Era bonito. É, e ali a gente vai vendo o Nico, a função toda, é o entreveiro. É o campeonato... O Ilini aí tá bacana, Pé. Foram 38 carros que estavam escritos, desses 37 largaram, e o Elton tá fora, portanto são 36 carros. O golfe do Minervini, a gente comentou agora há pouco, não tá, não largou. 36, 36 os carros na pista nesse momento aqui em Tarumã. Amigos, vocês já imaginaram em algum lugar do mundo um gol e uma Ferrari disputando? E o gol tá ali, tanto na frente quanto ele pode até estar atrás daqui a pouco, mas ele está disputando em pé de igualdade. É claro que a Ferrari sofre uma restrição aqui, restrição de admissão, mas não é bonito ver um gol e uma Ferrari disputando? Pau a pau, acho que o Luiz Tarumã. Bacana demais, né? Isso é sensacional. Fazer um clipe depois que você pega aí pra postar nas redes sociais. É espetacular. Claro que esse gol, vamos explicar então um pouquinho desse gol. Motor Honda K20, muito preparado, preparadíssimo pela Dakar Motorsport, do nosso amigo Daniel Prato. Carro full ProTune, toda eletrônica desse carro é ProTune. Ah, e aí, eu falei dele, ele foi pro boxe. Acaba de ir pro boxe, não sei o Bernardo ou o Chico que tá nesse carro aí.